Olá Fera, vamos para mais uma questão. Aqui ele tem três personagens, então nós vamos começar por Antônio. Antônio, ele percorre metade de um percurso, eu vou chamar isso aqui de D, e a outra metade D com outra velocidade. Na primeira metade ele anda com 4 km por hora, e na segunda metade ele anda com 6 km por hora. Então vamos analisar primeiro o que foi que Antônio fez. Vamos tentar encontrar primeiro quem é a velocidade média de Antônio. Então vamos lá, vamos separar aqui no primeiro trecho e no segundo trecho e vamos analisar com calma. Olhando para o primeiro trecho aqui, nós temos que a velocidade média é 4, a distância que ele percorre é D, e vamos tentar encontrar quem é o tempo que ele gasta no primeiro trecho. Esse tempo no primeiro trecho, portanto, vai dar D sobre 4. Deixei lá guardadinho. Vamos analisar agora o segundo trecho. A velocidade média são 6 km por hora, a distância no segundo trecho também é D, porque ele diz no anunciado que Antônio anda distâncias iguais, metade do percurso e outra metade, e nós vamos encontrar o tempo que ele demora aí nesse segundo trecho, que vai dar D sobre 6. E agora nós podemos calcular a velocidade média de Antônio. Lembra sempre da expressão, velocidade média é delta S sobre delta T. No percurso total, se nós olharmos para a figura, nós temos que ele percorreu um delta S total de 2D, D mais D, e o tempo foi o delta T1 somado com delta T2. O tempo total é só somar que nós temos. Então nós temos D sobre 4 somado com D sobre 6. Se você tirar o mínimo aqui embaixo, resolver essa fraçãozinha e depois usar a divisão de frações, você vai obter que essa velocidade média de Antônio vai dar 4,8 D sobre D, que vai acabar cortando D. E vai dar 4,8 km por hora. Então essa é a velocidade média de Antônio aqui nesse percurso, ok? Vamos agora parar um pouco e tentar calcular agora a de Bernardo. Vamos resolver exatamente esse mesmo procedimento para Bernardo. Se nós olharmos agora para Bernardo, ele vai fazer uma coisa bem semelhante a Antônio, mas tem um detalhe. Se você presta atenção bem no enunciado, ele anda tempos iguais e não distâncias iguais. Então o primeiro trecho ele faz com 4 km por hora e o segundo com 6, mas é com tempos iguais e não distâncias. Então aqui vai ficar um pouco mais simples. Primeiro trecho, segundo trecho. Se você olhar só para o primeiro trecho, nós vamos ter 4. É a distância que ele anda no primeiro trecho que nós não sabemos sobre o tempo que ele demorou, que é T. Então nós temos que a distância no primeiro trecho é 4T, enquanto que no segundo trecho nós temos V, que é 6, o ΔS nós não sabemos e o tempo é T. Então nós temos que o ΔS no segundo trecho é 6T. E agora nós podemos calcular aqui quem é a velocidade média de Bernardo, que é ΔS sobre ΔT. Quem seria o ΔS total aqui de Bernardo? ΔS do primeiro trecho somado com o do segundo, 4T mais 6T, que dá 10T. E quanto tempo Bernardo gastou no total? T mais T, 2T. Cortando T nós temos que a velocidade média de Bernardo é de 5 km por hora. E o último de todos é Carlos. Carlos. Só que Carlos, ele diz que ele faz todo o percurso com a velocidade de 5 km por hora. Portanto, a velocidade média de Carlos vai ser de 5 km por hora por ele ter uma velocidade constante. Então nós temos aqui as três velocidades de interesse. Antônio com 4.8 km por hora, Bernardo com 5 e Carlos com 5. Então nós chegamos à conclusão de que Bernardo e Carlos, que tem as duas maiores velocidades aqui, eles chegam ao mesmo tempo, enquanto que Antônio chega depois, chega atrasado. Ok? Questão bem interessante, tá aqui nível médio. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!